Eu passo agora a palavra então ao doutor Fabrício Pieroni. Fabrício é meu colega, procurador do Estado de São Paulo, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo e também representando aqui a Associação Nacional dos Procuradores do Estado, desculpem, é do Distrito Federal, ANAP. Então, Fabrício, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Primeiro, em nome de todos os procuradores do Estado do Brasil, que eu tenho a honra agora de representar, gostaria de parabenizar ao AB de São Paulo, a pessoa da Procuradora do Estado de São Paulo, minha amiga, colega, Patrícia Massa, presidente da Comissão Estadual da Advocacia Pública, pelo convite e pela realização dessa audiência pública sobre um dos temas mais importantes atualmente, que é a PEC 32, 2020, apelidada de reforma administrativa. Como muitos já disseram, a proposta não deveria sequer receber o apelido de reforma administrativa, pois o que faz não é reformar a administração pública brasileira, no sentido de dar uma melhor forma. Na verdade, a PEC declara o viés fiscalista, que parte da premissa de satanização dos servidores públicos, vistos como simples variante de um ajuste fiscal desejado pela equipe econômica, demonstra a preocupação quase doentia com a extinção da estabilidade e com a precarização das relações laborais do serviço público. Seu objetivo não é dar uma melhor forma à administração, prepará-la para os desafios desse mundo cada vez mais eletrônico e conectado, que promove o surgimento de novas necessidades públicas, que torna, de forma muito rápida, sistemas e procedimentos burocráticos obsoletos. Nada disso. O objetivo da PEC é implodir os alicerces do serviço público brasileiro, como muitos nos já disseram, construídos nas últimas décadas para jogar a administração pública brasileira no colo do clientelismo e no descaminho do personalismo antirepublicano. É uma proposta que acaba com a estabilidade para a grande maioria dos servidores públicos, que cria a figura patética do vínculo de experiência, inclusive para cargos típicos. Vamos imaginar candidatos que ainda não são servidores em vínculo de experiência, exercendo funções de servidores, em uma disputa, em uma verdadeira carnificina, uns contra os outros. Como esses agentes, apenas candidatos, poderão exercer suas atribuições com independência? E quem os avaliará para escolher os melhores? Os chefes? Mas os candidatos em vínculo de experiência de até dois anos poderão estar em lugares diferentes, com partições diferentes, com chefes diferentes. a melhorar uma disputa com reflexos na ética e moral dos servidores. Uma disputa talvez presente na lógica do setor privado, mas que não diz respeito à lógica do setor público. É uma proposta desprovida de estudos. Aqui foi falado, não há sequer estudos do impacto financeiro dela, tão propagandeado pelos seus apoiadores. E eu falo de qualquer estudo, ninguém foi ouvido, nem os usuários, nem os gestores, e muito menos os servidores. É uma proposta que saiu da cabeça de alguém que desconhece a administração pública, suas realidades e possibilidades de melhora. Sim, pois só alguém que desconhece a administração pública pode promover uma reforma que ignora a qualificação e profissionalização dos servidores públicos. Uma proposta que parte de premissas falsas e já desmontadas nesse evento. Uma proposta que cria cargos e vínculos de liderança e assinamento para ingressos sem concurso público, destinado a atribuições estratégicas e técnicas. Ou seja, em substituição a cargos efetivos e permanentes. Uma proposta que inclui novas formas de contrato de gestão, isso ninguém falou ainda, permitindo e ampliando a possibilidade, sem limite de contratação de pessoal sem concurso público. Um órgão ou entidade poderá firmar contratos de gestão para contratar a maioria ou mesmo a totalidade do seu quadro de pessoal para essa via, sem concurso. É o fim da profissionalização e a precarização total do serviço público no Brasil. E conhecemos bem exemplos de casos de contratação de organizações sociais que deram péssimos resultados e aumento da corrupção. É uma proposta que revoga o parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição que prevê que a União e os Estados manterão escolas de governo. Escolas de governo, como a Escola Nacional da Administração, como o Instituto Rio Branco, como a Academia da Polícia, para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. É mais uma clara amostra de desprezo pelo mérito e profissionalização do serviço público. Aliás, é uma proposta que deseja substituir a qualificação permanente na avaliação para um obscuro desempenho satisfatório. Enfim, é uma proposta que mente, e a palavra é forte, mas eu não encontro outra nesse momento. Mente em suas premissas e esquece que um país pobre e desigual como o Brasil precisamos de um serviço público forte, capaz de levar segurança, educação, saúde, justiça para a casa de cada brasileiro, em cada cantinho do Brasil. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Fabrício. Realmente bastante importante as colocações na forma como a ANAP e a PESP trouxeram agora. Eu gostaria de passar agora...